Música Integrado no 27, o 8º Festival Internacional de Teatro que decorre até o próximo dia 27 de abril viu o Cerco Aldena integrado em cena no Teatro de Vila Real. Ionice Munhoz, que comemora os seus 70 anos de carreira, encarna a personagem Teresa, que juntamente com a atriz Maria José Pascoal dão vida a duas mulheres que vivem encerradas num velho teatro e que lutam contra a sua anunciada demolição. A peça presta uma homenagem a todos os profissionais de teatro e terá mais uma apresentação no próximo dia 27 em Bragança. Ionice Munhoz estreou-se em 1941 com a peça Vendaval, tinha 13 anos. Recorda-se? Portuguesa, aliás, chamava-se Virginia Vitorino, era uma peça portuguesa. Não, Dona Maria, tinha 13 anos. Depois, ao longo do tempo, eu fui muitas vezes à Dona Maria. Tive como mestra, aliás, muito amada à Senhora Dona Maria Reclasso. Foi muito importante na minha vida, na minha carreira, porque foi a primeira grande mestra que eu tive e ensinou-me coisas fundamentais. E o meu segundo mestre foi o mestre Francisco Ribeiro, o Ribeirinho, que, aliás, foi o mestre de toda a minha geração. Um dos seus alunos mais amados foi o Rui de Carvalho, mas não foram só o Armando Corrotez, o Tocante Castro, a Carmen de Loures, Isabel Castro, era uma ótima companhia e todos nós éramos realmente alunos, alunos dele e tínhamos para ele o enorme respeito, para a sua sabedoria e foi efetivamente muito importante nas nossas carreiras. Leningrado, uma comédia política que presta homenagem aos profissionais de teatro. Continuam a existir estas lutas, já que vêm do passado no teatro português, a falta de apoios para a cultura portuguesa. O que é que pensa em relação à nossa atualidade cultural e esta peça? Eu penso, e, enfim, sujeito-me e aceito que me digam que eu sou uma sonhadora e que há coisas impossíveis, mas eu não me parece. Eu penso que, enquanto o nosso país não olhar para a cultura como qualquer coisa completamente indispensável e que esteja à frente e não atrás de tudo, o nosso país vai melhorar muito. A sua estreia no cinema dá-se em 1946, no filme de Leitão de Barros, Camões, e vence também o prémio CENI. Recorde-nos dessa primeira experiência no cinema. A experiência no cinema eu era muito miúda. Eu comecei as filmagens do Camões, tinha eu 16 anos. Ele levou tempo, levou mais de um ano, deixei a preparar o filme. Portanto, como toda a gente sabe, com António Vilar, um filme do Leitão de Barros. E foi, foi muito bom para mim, que era tão nova, ter um prémio da melhor interpretação do filme, o Camões. Sim, lembro tudo isso com muita estima, com muita ternura e muito reconhecimento por aqueles que me premiaram. Portanto, depois a sua estreia nas telenovelas dá-se em 1993, com a Banqueira do Povo. Como é que foi essa experiência também, depois de passar para a televisão, passar tantos anos ouvidos de ter estreado em teatro e depois no cinema? É verdade, enfim, o meu trabalho na Banqueira do Povo foi um trabalho de quem tinha uma grande experiência de teatro. Portanto, foi em 1993. Tinha uma longa experiência já de teatro. E foram usados, enfim, toda a técnica e tudo o que eu tinha aprendido ao longo desses muitos anos no teatro. e por uma questão de intuição. E não só, apesar de tudo, eu tinha feito 11 filmes já ao longo dos anos. E o teatro e o cinema ajudaram muito. E foi, efetivamente, um trabalho muito... muito aclamado pela crítica e pelo público. Foi muito bom. A Banqueira teve uma vantagem enorme. Primeiro, porque tinha grandes atores. Eram muitos. e eram muito bons. E tinha um homem extraordinário que se chamou, porque infelizmente já faleceu, Avancini, que era um brasileiro diretor de atores, neste caso para novelas. Enfim, que foi realmente um mestre para nós todos. Depois desta peça, o Sr. Coleno Inigrado, tem algum novo trabalho que já está a preparar? Sim. Antes de fazer o Sr. Coleno Inigrado, eu fiz uma peça de Ternas e Williams que se chamava O Comboio da Madrugada. Fili-o com a direção do mestre Carlos Abeliz, com dois jovens, aliás, dois jovens com muita qualidade, o Pedro Queiro, que enfim, que já fez, já interpretou várias coisas e já tem uma carreira. E a minha neta, que se estreou comigo nessa peça, em que eu deposito grandes esperanças, foi muito interessante. Estivemos no Porto com a peça, estivemos no Teatro Mirita Casimiro, onde foi estreada, e correu muito bem, foi muito bem acolhida pelo público, e vai agora para o Dona Maria, para o Teatro Nacional, e irá estrear-se no dia 10 de maio, e fará uma carreira de pelo menos um mês no Teatro Nacional. Sobre a última novela, Mar de Paixão, em 2010, pensa entrar em novo projeto de televisão, em breve? Sim, eu tenho uma ligação, digamos que tenho um compromisso com a TBI, já, entretanto, já fiz um pequeno filme também para eles, chamado Casa de Mulheres, que ainda não apareceu, mas aparecerá, e, em princípio, devo começar a fazer uma novela no verão. Portugal, por exemplo, é um dos poucos países que nem sequer o Ministério da Cultura tem. Realmente estamos na cauda da Europa, porque a cultura, quer queiramos, quer não, é um grande motor da sociedade. E, em Portugal, continua a não se dar o apoio devido aos artistas, aos ensinadores, aos atores, o que pensa sobre esta situação, nem sequer temos um Ministério. a tudo o que é arte, não, a tudo o que é arte, a tudo o que é uma manifestação de arte. O que se determina, nem em matéria, enfim, em forma material, portanto, é um Ministério, é o menos ajudado, é o mínimo dos mínimos, e é por isso que eu digo, que não me parece que o país melhore. Isto pode parecer-me utopia, mas eu acho que não é. Penso que a cultura tem, efetivamente, que ter um lugar predominante. Enquanto não tiver, nós não vamos viver sempre com problemas muito complicados. É o momento que o país a nova empresa onde espera a firmeza da sua liberdade Amém. Amém.